Estamos aqui no quarto de uma das mulheres que ficaram mais conhecidas no mundo durante a Copa do Mundo. Vamos saber quem é? Bota aqui na porta. Olá! Larissa e Kelmi, conhecem? Como está? Na verdade, ela está aqui em São Paulo para fazer umas fotos por uma grife masculina. Então, nós vamos acompanhar um pouquinho da rotina da Larissa e Kelmi. Larissa, me conta aí dessa fama repentina. Para mim, tudo era um sonho de algum dia ser conhecida. Qual é o seu jogador favorito? Cristiano Ronaldo e Kaká, meu Deus! Os dois? É! Tratamento de estrela, hein? Tratamento de estrela. Vamos olhar aqui na mesa. Montada para ela. Olha aqui. Ponte de governembros. Bom? Bom. Depois de atender por quase duas horas, toda a imprensa, enfim, a Larissa vai tirar a foto. Parabéns pelo sucesso que você está fazendo aqui no Brasil. É verdade. A Copa que ganhou. A Copa que você ganhou. Go, 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 go. Brasileiro.